O que é o ensino? Não existem fórmulas mágicas para o ensino. Eu acho muito difícil qualquer docente, digamos assim, fazer uma lista de práticas pedagógicas que segue e que podem funcionar melhor ou pior no seu caso. Por exemplo, no meu próprio percurso eu tive professores excelentes que tinham métodos completamente antagónicos, personalidades completamente antagónicas, desde o mais desorganizado ao mais organizado e todos eles foram professores excelentes e seguiam práticas pedagógicas opostas. E, portanto, funcionavam para uns, de uma maneira funcionava para uns, de outra maneira funcionava para outros. E eu julgo também que a exposição dos alunos a essa diversidade humana de maneiras diferentes de funcionar e de fazer as coisas também faz parte da riqueza universitária. Claro que isto não é justificação para as aulas não serem boas. Uma aula pode ser boa de muitas maneiras diferentes. Portanto, não há fórmulas mágicas que se possam listar. De facto, os docentes da matemática e também os da física e talvez de outros departamentos, como prestam serviço aos restantes departamentos do técnico, estão muito habituados à variação de perfil dos alunos dos vários cursos. E isso reflete-se também nos próprios inquéritos, nos CUCs, nos valores dos CUCs. Todos nós temos experiência de ter na mesma aula, exatamente a mesma aula, a ser auditada por alunos de cursos diferentes e, no final, os CUCs são diferentes. Nesse sentido, eu queria dizer que, ao nível das cadeiras horizontais do IST, aquilo que eu tenho para dizer em termos de organização das cadeiras ou de algum tipo de método de avaliação ou a maneira de organizar as coisas, é partilhado com muitos outros docentes da matemática. Portanto, o facto de estar aqui a ser entrevistado e não o outro é um bocado fruto do acaso. Portanto, os CUCs, por mim, em grande parte, há ali uma parte que é lotaria. A terceira ressalva tem mais uma vez a ver com os CUCs e tem a ver com o facto de eu ser fortemente contra os CUCs serem utilizados de forma quantitativa e de forma isolada. Portanto, um CUC isolado não tem significado nenhum e utilizar os CUCs de forma quantitativa é desprovido de sentido. E a razão tem a ver com isto que eu acabei de dizer. Pode-se dar a mesma aula a alunos de cursos diferentes, o CUC pode ser substancialmente diferente. Portanto, os CUCs só fazem sentido como um instrumento meramente indicativo e tomado como uma média, uma coisa indicativa ao longo de muito tempo, não como CUCs isolados. Portanto, eu queria deixar muito claras estas ressalvas porque acho que os CUCs têm estado a ser utilizados de uma forma incorreta a certos níveis pela escola. Portanto, a esse nível no meu percurso, a certa altura, quando eu estava a estudar no técnico no curso de física, a certa altura tornou-se claro que o que eu queria seguir era a carreira universitária e, portanto, segui o percurso normal que as pessoas seguem. Fui-me doutorado, voltei e, portanto, aqui estou. E faz parte das tarefas de um professor universitário, não só fazer a investigação, mas dar aulas. E, portanto, isso é, de certa maneira, visto, sempre foi, desde há muito tempo, que é visto como uma componente natural do meu trabalho. Quer dizer, quando uma pessoa escolhe ir para a carreira universitária, em princípio as pessoas gostam de dar aulas. Eu julgo que a maior parte dos meus colegas gostam de dar aulas. Quer dizer, se os ouvir num intervalo para o café, provavelmente vão dizer que estão fartos, o semestre está quase a acabar, etc. Mas, no fundo, eu julgo que a esmagadora maioria gosta, de facto, de dar aulas. Talvez gostem menos dos aspectos mais burocráticos do dar aulas, que têm a ver com o fazer exames, o corrigir exames, o avaliar os alunos, os prazos, quer dizer, as aulas mais ou menos cheias. Quer dizer, as coisas mais corriqueiras do dar aulas, as pessoas, tipicamente, reagem pior. Mas o ato em si de dar aulas é o que a esmagadora maioria das pessoas gosta. Porque é uma coisa que se gosta naturalmente, julgo. O ato em si de dar aulas, portanto, a interação direta com os alunos é agradável. O facto de... Quer dizer, infelizmente, nós estamos a funcionar muito longe das melhores condições, por muitas condicionantes, mas é óbvio que é gratificante, ao fim de um semestre, ver que os alunos sabem fazer um conjunto de coisas que não sabiam no início. Aprenderam e não é, mais uma vez, muitas vezes não é exatamente o conteúdo concreto daquilo que eles aprenderam, é aquilo que eles evoluíram em termos de capacidade realizadora de tarefa, capacidade intelectual de realizarem coisas concretas. Não é tanto o conteúdo concreto das disciplinas. E isso é gratificante, quer dizer, é gratificante ver que os alunos chegaram ao fim do semestre e estão contentes com aquilo que aprenderam, estão contentes com a disciplina e, portanto, porque cresceram intelectualmente de alguma maneira, não é? E humanamente também, se calhar, dessa maneira. Isso é gratificante. Claro que a docência tem coisas menos gratificantes, como fazer exames, corrigir exames, dar notas, essas coisas todas. Isso faz parte do jogo, não há fuga. É importante haver aulas práticas em que os alunos são os alunos que trabalham. Portanto, são os alunos que fazem os exercícios ajudados e o professor anda de mesa em mesa a ajudá-los. Aliás, um ponto importante para que isso funcione é o tamanho reduzido das turmas e a coisa nem sempre funciona como devia. Mas, portanto, tem turmas de tamanho ideal. Isso é o tipo de aula prática que eu julgo ideal, pelo menos para certo tipo de disciplina. Por exemplo, às grandes disciplinas horizontais, no que é assim que funciona melhor. E outro tipo de... Portanto, isso é uma coisa que foi discutida entre nós, quer dizer, já vem de há muitos anos. É uma prática já antiga em algumas cadeiras do departamento de matemática. Quer dizer, é uma coisa que eu muitas vezes discuti com os meus colegas no sentido de verificar, mencionarmos uns com os outros que é assim que deve funcionar, que se faz bem funcionar assim. Outras coisas são mais difíceis de explicar porque são coisas mais concretas. Pode ser, por exemplo, num determinado ponto do programa explicar um determinado assunto de uma maneira ou da outra, ou mencionar este assunto antes daquele, ou ordenar o programa de uma maneira ou da outra. São coisas muito mais concretas que, se calhar, não faz sentido estar aqui a... Mas, portanto, essas coisas são cotidianamente, rotineiramente discutidas entre nós, quer dizer, se calhar já não dos últimos tempos, porque nós já, quer dizer, quando já demos uma cadeira muitas vezes a coisa já chegou a um certo... Mas, quer dizer, há sempre pequenos ajustes a fazer. Portanto, eu de facto tive professores que eu considero muito bons, com estilos completamente diferentes. Eu acho que o denominador comum, e isto é uma coisa que não é só professores universitários, é professor de liceu, pode ser o professor do ginásio, pode ser o professor de outra coisa qualquer. Acho que o denominador comum entre todos eles é... Há um respeito quase infinito pela audiência. Ou seja, acho que o que todos esses professores tinham é que estavam ali, e sabiam que estavam a ocupar o tempo. Portanto, os alunos que estavam ali sentados estavam-lhes a dar talvez o seu bem mais precioso, que é o tempo que têm, e esses professores tinham respeito infinito por esses alunos. E, claro, quer dizer, não estou a dizer que aqueles que eu considero que foram maus professores ou piores professores não tinham esse respeito, mas, se calhar, não o conseguiram manifestar da melhor maneira. Mas, e esse respeito pode-se traduzir de muitas maneiras. Mais uma vez, eu posso ser um professor extremamente desorganizado, mas que é extremamente inspirador pela atitude que impõe, pela dinâmica que impõe nas aulas. Posso ter um professor que é extremamente organizado, que eu vejo que ele trabalhou, que se fartou para apresentar uma aula impecável do princípio ao fim, e, portanto, que me facilita o trabalho a seguir. E há muitos, também tenho o professor que, quer dizer, parou ao meio da aula e começou a contar uma história de outra coisa qualquer, quer dizer, e também é interessante, portanto, todo esse conjunto... Agora, os professores que eu considero que foram bons professores, foram os professores que não me fizeram perder tempo, de alguma maneira, ok? Os professores que não, portanto, que mostraram respeito por mim e pelos restantes alunos no sentido de que não me fizeram perder tempo, deram-me alguma coisa, não é? Portanto, o primeiro grande grupo de questões tem a ver com a interação entre os estudantes e faculdade. Eu julgo, obviamente, aí tem que ser o melhor, o máximo possível, não é? Por exemplo, fala-se aqui de acompanhamento continuado de trabalhos práticos, articulação com outras unidades curriculares. Isto é um ponto, sempre foi um ponto fraco, quer dizer, da escola em geral, desta e das outras, imagino eu, que tem a ver com o facto de os alunos terem dificuldade em relacionar o que aprendem numa disciplina com o que aprendem nas outras, isto deve ser ao máximo, portanto, cabe a cada docente, dentro do possível, explicar aos alunos que aquilo que se dá a ensinar é relevante para outras coisas, não é? Para outras disciplinas também. A disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas acho absolutamente crucial, não é? Quer do ponto de vista para o docente poder ter o feedback do que é que está a acontecer, quer para os alunos de facto serem encorajados a trabalhar, não é? O professor é apenas um facilitador de aprendizagem, dos alunos têm que se mexer, não é? Portanto, o perfil clássico do aluno que está o semestre todo sem fazer nada e depois faz o exame, estuda na véspera, isso não funciona. E, portanto, tem que haver tudo o que encoraje o aluno a trabalhar durante o semestre, é bom, não é? O corpo docente numeroso julgo que é uma coisa negativa, portanto, quanto menos... Nas disciplinas que eu leciono normalmente há uma pessoa, há um docente que dá as teóricas e há docentes que dão as práticas e eu julgo, portanto, quanto menos pessoas estiverem a dar as práticas, melhor e se for o próprio docente que dá as teóricas a dar as práticas, ouro sobre o azul, é o melhor possível porque aí controla-se completamente o que é que está a acontecer com os alunos. Encorajar a interação e colaboração entre os estudantes parece-me absolutamente crucial também, por exemplo, o modelo de aulas práticas que eu estava a referir há pouco, os alunos não estão sozinhos, estão a trabalhar em grupo e discutem livremente, são encorajados a discutir entre si os problemas, acho que duas cabeças pensam melhor que uma, portanto, isso só, acho que é positivo. Portanto, nesse sentido, acho que sim. Discussões, exposições... Isso é tal coisa que se houver... As cadeiras horizontais da matemática são cadeiras que não se podem dar a isso de luxo. Não temos tempo para pôr os alunos a fazer exposições. É óbvio que quando há esse tempo isso é de encorajar, é evidente. Não há... Quer dizer, infelizmente nas cadeiras que muitas vezes eu lecione não há oportunidade para fazer isso. Soft skills... Eu gosto das hard skills. Acho que não se deve perder tempo. Acho que Bolonha... Acho que com Bolonha vieram introduzir-se as chamadas soft skills. Eu não digo... Eu acho que se está a tentar, em alguns casos, fazer o melhor que se pode, mas eu não sei até que ponto é uma perda de tempo, sinceramente. Eu sou pelas hard skills. As soft skills vêm naturalmente. Uso de metodologias e técnicas de aprendizagem ativa. Quer dizer, com certeza, revisões sempre que possível. Mais uma vez, não é um luxo a que se possa recorrer muitas vezes, porque não há tempo. Sincronização entre teoria e prática, evidentemente. Depois há aqui muitas coisas que não... Quer dizer, no tipo de aula que eu dou não se aplicam, como laboratórios, visitas de campo, etc. Uso de... Quer dizer, software, outras tecnologias, etc. Eu gosto do GIS e quadro, acho que é o melhor. Mas, mais uma vez, é o que funciona... Se funciona, ótimo. Quer dizer, se uma pessoa consegue melhorar as suas aulas usando essas técnicas, acho que as deve utilizar. É o que funciona melhor para cada um, é o que deve ser utilizado. Garantir que o aluno obtém feedback imediato sobre o seu desempenho. Claro. Isso tem a ver com... Portanto, mais uma vez, no modelo de aula prática que eu estava a referir, os alunos têm feedback imediato no sentido que há um docente que está, algumas vezes durante a aula, a falar com ele sobre as dúvidas que ele tem. Portanto, nas aulas de dúvidas existe também esse feedback. Nas aulas teóricas pode haver esse feedback quando há perguntas, quando os alunos fazem perguntas e se responde. E depois também deve haver o feedback, por exemplo, quando um aluno faz um teste, acho que ele tem o direito de receber o teste corrigido dentro de um período razoável, quer dizer, não três meses depois. Acho que já não acontece, há uns anos, espero que já não aconteça. Dar ênfase à realização das tarefas dentro dos prazos estipulados. Com certeza que, por exemplo, os exames, etc, etc, tem que ter, mesmo que sejam exames para levar para casa ou trabalhos, quer dizer, as coisas têm que ter prazos. Porque uma lição que, uma mensagem muito importante que os alunos têm que aprender é que as coisas são úteis quando são feitas em tempo útil, se não deixam de ser úteis, não é? Se eu demorar um ano para fazer uma coisa trivial, não é útil para o aluno, não é útil para ninguém, é uma perda de tempo. Portanto, é óbvio que haver prazos razoáveis para as tarefas é absolutamente crucial e é crucial que os semestres sejam contidos, não é? Quando eu era aluno do técnico era costume... O técnico no meu tempo, que já foi há uns anos, era uma escola muito menos organizada do que está hoje. e isso, até certo ponto, em quase todos os sentidos, é positivo. E não era costume, era perfeitamente banal ter feito o exame de uma cadeira e ir para o ano entregar o trabalho para acabar a avaliação, depois ia falar com o professor a tomar um cafezinho e ele lançava. Era um técnico mais familiar, mais pessoal, que tinha muito menos alunos, que funcionava, portanto, não é que as coisas não funcionassem, mas, quer dizer, a escola cresceu e, de facto, hoje em dia isso não é comportável. Portanto, é crucial que os semestres sejam com tempo bem definido e as coisas têm que estar determinadas dentro daquele tempo. Até por defesa dos docentes e por defesa dos alunos. Acho que é positivo para os dois lados. Comunicar expectativas elevadas aos alunos. Quer dizer, eu não sei bem o que é que isto quer dizer. Quer dizer, esta coisa de relacionar com o mercado de trabalho, etc., trazer pessoas de fora a falar com os alunos, acho que isso é tudo positivo, desde que sejam pessoas de qualidade. Mais uma vez, não se aplica bem ao tipo de cadeiras que eu leciono, pelo menos às horizontais. Mas acho que tudo o que transmita uma necessidade de exigência aos alunos, uma necessidade de exigência no seu trabalho, acho que é positivo. Portanto, no sentido de que cada um seja motivado a dar o melhor que tem. Cada um deve ser motivado a dar o melhor que pode. Acho que é essa a mensagem. Não desperdiçar nenhum talento. Explicitar objetivos de aprendizagem. Acho que sim. Acho que as cadeiras têm o dever de ser bem organizadas. Ou seja, um aluno, quando começa a assistir a uma cadeira, deve haver algum material básico. Isto é menos verdade a um nível de cadeiras muito avançadas, como é óbvio, mas estamos a falar de turmas pequenas, com uma interação muito mais informal e familiar entre professor e alunos, que é que funciona num molde um pouco diferente. Eu julgo que nas grandes disciplinas, obviamente, tem que haver uma grande organização e tem que estar tudo claro à partida. Programa, datas, métodos de avaliação, essas coisas todas. Disponibilização online, materiais, obviamente que sim. Planificação online, etc, etc. Eu julgo que isto hoje em dia é quase verdade para a maior parte das disciplinas. Hoje em dia há uma riqueza infinita de informação na internet e acho que isso foi uma melhoria, portanto, e sem dúvidas foi uma grande melhoria ao funcionamento das cadeiras, sem dúvida nenhuma. Até porque os alunos podem visitar páginas de professores diferentes, os professores podem ter links para páginas uns dos outros. Portanto, há muito material de estudo disponível nas páginas. O que é positivo, talvez tenha um lado que pode ser negativo, que é aquela atitude tradicional do aluno comprar o livro e de facto estudar o livro, se calhar está-se a perder um pouco em muitas cadeiras, não é? É o sinal dos tempos, eu não sei. Enfim, ganham-se umas coisas, perdem-se as outras. Portanto, eu tive durante a minha vida a oportunidade de ter muitos professores, como já disse, com registros completamente diferentes. É evidente que terei inconscientemente interiorizado alguns métodos que eles tinham de fazer algum tipo de coisas. Inconscientemente, quer dizer, conscientemente, eu também aprendi com colegas meus certas maneiras de, quer dizer, pode-se ter aprendido maneiras de organizar cadeiras, etc. Certo tipo de atitude que se pode afinar em conversa com os colegas e com a nossa própria história. Mas eu de facto não sei responder. Cada pessoa dá aulas de uma maneira que lhe é natural, é o que sai, não é? Não acho que haja um processo muito consciente de, portanto, de construção de um método de dar aulas, não é? É o que sai, ok? Portanto, há vários níveis de resposta. Um nível óbvio de resposta tem a ver com, sobretudo nas aulas práticas, com a dimensão das turmas. Portanto, nem sempre nós funcionamos com a dimensão de turmas práticas que devíamos. Portanto, o ideal seria uma coisa um pouco menor. E eu não estou a dizer que seja, eu não sei explicar diretamente isso, mas, quer dizer, é um facto. Às vezes, não é trágico, mas, quer dizer, seria melhor se fosse possível funcionar com turmas práticas, sei lá, de 20 alunos. Era fantástico. Depois, há condicionantes que têm a ver com a própria estrutura dos cursos e que têm muito a ver com a reestruturação de Bolonha. Por exemplo, houve cadeiras, disciplinas, nomeadamente na matemática, que eu conheço melhor, que foram reestruturadas de forma, portanto, tiveram mais aulas teóricas, menos aulas práticas. Portanto, mais matéria, quase o dobro da matéria e menos aulas práticas. E isso não é, portanto, isso é uma coisa que tem funcionado bem. Portanto, houve uma adaptação da nossa estratégia, da nossa maneira de organização das cadeiras. Também houve uma adaptação para que isso pudesse funcionar, mas eu diria que está longe do ideal. Porque, quer dizer, são, nomeadamente a cadeira que eu estou a lecionar agora, que é um cálculo diferencial integral 2, é uma cadeira que tem uma quantidade enorme de matéria, com muito poucas aulas práticas. E, portanto, não há, quer dizer, não há muito espaço para, não se pode perder tempo. Também não estou a dizer, é óbvio que não nos podemos dar ao luxo de ter muito tempo para perder, mas a coisa está a funcionar um bocadinho, não é o ideal, não é claramente o ideal. Outro aspecto importante seria, eu acho que faz todo o sentido o técnico, copiar o modelo, por exemplo, de algumas universidades americanas, em que há vários níveis das cadeiras de matemática. Porque nós, de facto, faz sentido que alunos possam ter, digamos, a mesma matéria lecionada com estilos diferentes, com um estilo mais a sério, mais rigoroso, ou menos, e isso pode ser depois adaptado, quer dizer, contado dentro de créditos, como creditado nos cursos de maneira apropriada. Mas faz sentido haver, portanto, há uns anos havia umas chamadas de turmas especiais, que eram turmas que funcionavam aí com cerca de 15 alunos do técnico todo, e onde a matéria era dada, de facto, muito mais a sério, com mais rigor, com mais exigência. Isso com Bolónia acabou, mas julgo que seria útil. Mas mesmo, eu não estou só a falar de turmas especiais, mas devia haver talvez dois níveis, pelo menos, no caso das cadeiras de matemática, devia haver dois níveis de dificuldade, digamos assim, de como essas cadeiras são dadas. E isso sem complexos nenhum, quer dizer, o aluno pode escolher uma coisa ou a outra, e tudo isso é acreditado de forma apropriada nos cursos. Outro aspecto que poderia ser contemplado, o técnico muitas vezes falou-se nisso ou não, tem a ver com melhorar a preparação que os alunos trazem do secundário, da matemática, que é trágica. O ensino secundário da matemática e do português e outras coisas está pelas ruas da amargura. E, portanto, não é evidente que se houvesse recursos para fazer alguma coisa por isso à entrada, eu julgo que haveria uma faixa considerável de alunos que iria melhorar muito por isso, portanto, poderia ter um desempenho melhor se tivesse essa adaptação. E, depois, também a um nível mais alargado, julgo que o próprio, não sei se está relacionado com a pergunta ou não, mas julgo que o próprio técnico deveria ter uma posição pública mais forte, muito mais forte, precisamente contra o estado do ensino, nomeadamente da matemática, mas não só da física, da química, da portuguesa, etc., no país. Porque há uns anos, por exemplo, a ordem dos engenheiros, esporadicamente, tinha posições muito fortes sobre isso. Eu julgo que era útil, acho que o técnico tem esse quase dever de sair à rua e dizer que isto não pode ser. Portanto, combater o lobby que domina o Ministério da Educação, que está a fazer muito mal à educação em Portugal. Portanto, isto são algumas ideias que eu julgo que são claras. Outra coisa que se tem discutido a nível interno, quer dizer, tem-se discutido possibilidades, por exemplo, de aumentar as cargas letivas dos docentes. Eu acho completamente errado. Muito menos da maneira que estava a ser discutido. E certamente, se for para a frente, vai piorar a qualidade do ensino. Isto parece uma mensagem corporativa, mas é a minha opinião. Eu vou dizê-la. Tem a ver também com... Portanto, uma medida que eu julgo que não deve ser tomada pelo técnico é aumentar a carga letiva dos docentes. Porque acho que isto não vai melhorar a qualidade do ensino. Muito menos nos moldes em que estava a ser pensado. Obviamente, há estas condicionantes práticas todas que poderiam ser melhores, não é? Para mim e para os meus colegas, não é? Quer dizer, formações... Ok, a minha tendência é fugir dessas coisas como o diabo da cruz, mas peço desculpa. Eu acho que é importante... Eu acho que a melhor formação que as pessoas podem ter é as suas... Numerou as pessoas devem estar... Quer dizer, número um é as pessoas estarem interessadas em melhorar as suas próprias aulas. Que a esmagadora maioria das pessoas está. E aí, julgo que a melhor formação que podem ter é... Portanto, é um pouco introspectiva, não é? É perceber o que elas fizeram... Daquilo que elas fizeram, o que é que tinham feito de melhor ou pior, não é? Isso, no fundo, é uma autoavaliação que tem de ser feita continuamente, não é? Dentro dos constrangimentos reais que existem. E acho que é a interação com os colegas, não é? Por um lado, com os colegas que estão a ter-se experiências semelhantes. E depois, claro, é óbvio que todos aprendemos, como referimos no início, com outros exemplos que vemos. Quer dizer, quando assistimos a um seminário muito bem dado por um colega, que vem de outro lado qualquer, ou do técnico, ou de outra escola qualquer, é óbvio que nós, consciente ou inconscientemente, estamos a aprender com isso, não é? Eu julgo que formação, sim, nesse sentido, não é? Ao nível formal, de trazer que há uma... Não é fácil... Se me disser que vai trazer... Por exemplo, é possível trazer um professor de uma grande universidade. Imagina, sei lá, vamos de uma grande universidade americana, onde há professores que estão a habituar, que são professores reconhecidos, porque há muitos anos que dão aulas, são muito bem reconhecidos pelos alunos. Se é interessante ouvir um professor desses partilhar as suas experiências, claro que é. Claro que é. Embora ele provavelmente tenha uma realidade muito diferente da nossa. Mas claro que é. Se ter uma formação significa trazer... Alguém de Ciências de Educação para dar uma palestra sobre o que és, nunca na vida. Ok? Portanto, nesse sentido de interação concreta com colegas com outras experiências, obviamente que isso é positivo. Eu não me sinto muito capacitado. Portanto, como eu lhe disse, tenho algumas ressalvas em relação à utilidade, à utilidade concreta deste exercício, não é? Que estou a dizer aqui como é o prazer, mas não é óbvio para mim como é que outra pessoa possa utilizar isto. Acho que, de facto, o ponto crucial é que as pessoas... Quer dizer, acho que para quem está a começar agora, a única coisa que eu posso dizer com maior das humildades, não é? Sem pretensão nenhuma, é de facto que tentem divertir-se o melhor que podem a dar aulas. Quer dizer, tentem ignorar... Tentem não pensar demais nos aspectos menos simpáticos de dar aulas. Tentem focar-se nos aspectos mais simpáticos, porque... Quer dizer, felizmente, nós ainda temos um grupo de alunos... Quer dizer, quotidianamente ainda nos aparecem grupos de alunos interessantes, não é? Que podiam ser muito mais interessantes se não fossem tão maltratados no secundário como são, mas apesar de ainda vale a pena fazer um esforço para transmitir algo de bom a esses alunos e acho que cada um deve tentar fazer o melhor que pode, nesse sentido. Quer dizer, eu não me sinto, provavelmente, capacitado para dar recados mais concretos.